E aí galera, aqui é o Diego HDM com mais uma figura épica no canal. Acho que pra quem acompanha o canal deve se lembrar que eu já fiz um review dessa empresa, a Sei Toys, que foi de um guerreiro. Esse é o segundo, tá aqui, o General Trassian, guerreiro muito legal, que faz lembrar bastante, pra quem assistiu o filme 300, faz lembrar bastante o Leônidas, o estilão pelo menos, tá aqui. A foto na arte, na parte de trás da caixa. A Sei Toys é bem especialista nesse tipo de figura, né. Então tá aqui a arte, eu gostei muito dessa caixa, esse tom de azul aqui com a foto que eles pegaram de perfil dele, né, segurando o escudo e tal. Ficou muito bonito. Curtiu pra caramba. Caixa bem grande, cara, ela é bem larga, ó, dá pra perceber que ela é bem, ela é mais larga que o comum, que eu tô acostumado. Mas bem legal, e se abrir aqui, olha só que legal, o desenho da continuidade. Olha só a capa, né, com o vento e o fundo de floresta e tal, e aqui também, ó, é que aqui não dá pra abrir, né. Mas se a gente abrir assim, olha que coisa mais linda, caralho. Velho, eu adoro isso. Mas ok. Agora eu já fudi tudo a espuma aqui, parabéns, Diego, parabéns. Ainda bem que não caiu nada, né. Mas voltando aqui, eu fechei porque é o seguinte, isso aqui é a tampa magnética, ó, bem forte. Muito foda. Ah, isso aqui, gente, é o seguinte, ó, você tá vendo que é totalmente diferente do resto da caixa, né, esse chãozinho aqui. Porque você pode fazer isso aqui de piso, de chão, base, pra figura. Você inverte a caixa pra poder tirar foto, né. Você não vai expor assim porque vai ficar alto, né, você não tem como destacar isso aqui, só pra tirar foto. Você deixa ele em pé aqui. E botar aqui no fundo, ó. Deixa eu tentar mostrar. Se eu usar as duas mãos eu consigo. Ó, desse jeito aqui, tá vendo? É pra isso que serve esse fundo aqui. Bom, então vamos lá, vamos tirar o general trácia da caixa. Aqui a gente tem informações do personagem, tá. Mais árvores de fundo e tal, bem legal, gostei. Aí a gente tem um protetor que eu quase arrombei na hora de mostrar aqui. Aqui a gente já pode ver. Mas que tipo de blister que é esse? Ah, eu nunca tinha visto assim, cara. Blisters, a tampa sai assim. Pô, legal. Bom, tá aqui de cara, então a gente já tem ele. Bom, então tá aqui as duas camadas de blister. Eu já tirei a tampa pra adiantar. E eu vou começar falando dessa parte aqui. Eu tô muito curioso pra ver o escudo, velho. O escudo, nossa, cara. Ele é bem leve, ele é de plástico. Um plástico bem duro, tá. Mas ele não dobra. E olha só que legal essa parte onde você encaixa o braço do general. Ele passa por aqui, né. Imita o couro isso aqui. Não sei se é couro não, mas não sei. Será que eles mataram bichinhos pra fazer isso aqui? Será que eles mataram um boi? Poxa. E aqui ele vai segurar, né. Onde ele segura, legal. E aqui, olha só, cara. A pintura desse negócio parece mesmo de metal, mas não é plástico. A parte verde de lodo, sei lá. Com essa porra toda aqui, cara. Olha, vai passar bicho pra você. Cara, você tá assistindo. Aí você vai pegar bicho. Porque ele tá verde. Vai passar bicho pro seu olho, né. E eu também tô pegando bicho no dedo aqui. Eu vou perder o dedo. Mas enfim. É, olha só a pancada. As pancadas aqui, que foda, velho. De battle damage. Pô, vai ficar caro pra arrumar isso aqui no ferreiro, hein. Quantas moedas de ouro eles vão cobrar pra arrumar essa porra, velho. Cara, eu tô com sono. Por isso que eu tô falando dessas merdas. Como que eu vou tirar essa... Olha o tamanho dessa porra, dessa lança, velho. Tamanho da caixa. Como é que... Ah, tá. Tem uma fita aqui de eu e os durex. Vai brigar com o durex aqui. Assim. Nossa. Cara. Essa lança é de metal, velho. Isso aqui tudo é de metal. Você não tá acreditando? Ah, Diego, eu duvido. Duvidar no inferno, demônio, ó. Ouviu? É de ferro essa porra, velho. Caralho. Eu vou morrer, velho. Aqui tá a ponteira da lança. Gente, do céu. Tudo de ferro isso aqui. Caralho. É metal, cara. Como é que eu encaixo isso aqui? Tudo igual. Olha, tem os encaixes. Aqui, cara. Olha a ponta desse negócio. Que se for um bucho, velho. Isso aqui eu acho que só rosqueia, né? Ah, isso aqui só encaixa, velho. Cara, se encaixa esse negócio ficou maior ainda. Olha isso, velho. Eu queria ter um afitamento pra medir isso aqui. Ó, mas eu vou, eu vou comprar com a caixa. É maior que a caixa. Vala, meu Deus, velho. Isso aqui deve tá uns 40 centímetros. Oh, mentira. É, por quase 40 centímetros, sabe? Essa lança, hein? E toda de metal, muito pesada, tá? Cara, adorei, adorei. Fodíssimo, fodissíssimo. Cara, eu adoro isso. Na pena que o escudo não é de metal, mas enfim. A gente entende pelo tamanho, né? Eu já mostrei o escudo, então foda-se. Vamos mostrar o elmo agora dele. O elmo bem estilo Leônidas, né, velho? Só faltou a crina ser preta. Mas é igualzinho o capacete do Leônidas. Eu já tive o Leônidas, então, enfim. Saudades. Olha a pintura desse negócio, velho. O negócio verde tá aqui de novo. Vai comer meu dedo, cara. Cara, eu adorei a pintura do... Pra fazer parecer que é metal. Mas é plástico, olha só. Eu tô dobrando com a minha mão aqui, ó. Esse aqui é um plastiquinho bem... Bem fino, sabe? Cara. Cuidado que eles tiveram na fabricação dessa crina. Muito macio isso aqui. Show. E olha a medida. Tá perfeito, cara. Não tem nada torto aqui. Eu tava com medo disso aqui ser torto pra um lado ou pro outro. Mas tá igual, tá perfeito. Vocês tão vendo, né? Que legal, cara. Nossa. O capacete, então, é de plástico, como eu disse. Tá. Juntando as armas dele aqui, porque tá foda. Aí aqui a gente tem já o general, a espada e as mãos. Mas nós vamos tirar essa puta de um durex enorme aqui, tá vendo? Que tá separando eu de tudo. Nossa, vazou meu pé no vídeo, cara. Cara, vocês sabem quanto eu odeio durex. Aí, o que que acontece? A empresa bota um durex tamanho família aqui pra mim. É, 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 é foda essa vida, cara. Isso é o durex do mal, cara. Do, do, do mal. Tá aí. Então, acho que um monte de mãozinha pra segurar a lança. Segurar escudo. Segurar espada. E segurar... É isso aí. Então, tá bom. As mãozinhas são essas. São três pares de mãos. Mais a que tá nele. Agora a espada. Vá ver, caralho, velho. Que pesado. Tudo de metal a espada, velho. Ó, pros bichos que duvidam. Vai eu ficar jogando minhas coisas na mesa, fazendo barulho. Beleza? Metal? Alguma dúvida? Não? Rapaz... E não tem nada montado aqui, soldado. É uma peça inteiriça de metal, tá? Olha o detalhe do cabo sujo. De uso, de batalha. Deixa eu ver se a câmera vai pegar. Porque essa câmera também aqui não ajuda, cara. Mas vamos lá. Olha o trabalho da pintura disso. Cara do céu, velho. Eu adoro arma de metal. Espadas, né? Isso aqui é pontudo, cara. Isso aqui machuca. Eu acho que eu já me machuquei em algum regime. Eu não lembro de qual. Mas eu dei uma furada no dedo. Eu só fingi que eu não tinha machucado muito. Mas doeu pra caralho. Pô, essa porra tem fio, velho. Ô, eu juro pra vocês. Se eu passar forte aqui, vai machucar. Muito fino isso aqui. Ô, aceitois. Que isso, velho. Vocês estão fazendo uma arma letal. Que arma branca. Vou sair na rua cortando os outros. Olha isso. Cara, que show as armas desse general, velho. Eu só adorei a lança, velho. Então eu tô emocionado. Tá aqui. Então vamos ver o boneco. Então vamos ver o... Não pode chamar de boneco. Não tem que chamar de... Deixa eu ver. É o... O general Trassian. O que é isso? Vai ter um plástico cobrindo todo aqui, cara. Rapaz, esse curte um saquinho de Dorg, hein. Olha o tamanho. Esse aqui é um travesseiro, velho. Aff, Maria. Gente, quando eu falo que saco de Dorg... É saco de... É silica, de gel, tá? Pra evitar problemas com a figura. Por favor. Vamos lá. Tira esses blisters daqui. Vamos olhar o boneco agora que tá aqui. Então esse é o general Trassian. Tá aqui. Vamos olhar de baixo pra cima. Qual é que é um de cor, mano? Head Sculpt com cabelos. De fios. Não é esculpido. Pra quem tinha dúvida. Tem gente que odeia. Tem gente que não gosta. Tem gente que gosta. Tem gente que não liga. Eu sou dos que não ligam. Não me importa o que é esse tipo de cabelo aqui. Tem gente que tem piti. Se apavora, sai correndo e corre pelado na chuva. Eu não ligo, cara. Por mim... Eu não vou deixar ele desse jeito. Eu vou deixar ele com elmo. Então foda-se. Esse daqui ficou legal. Essa expressão dele gritando... Tá show. Tá bem típico de guerreiro indo pra batalha, gritando, querendo matar sangue, querer ver tripa dos outros, sabe? Ó. Eu tô tentando focar na língua, na boca, nos dentes aqui, porque tá bem legal. Não sei se minha câmera tem as capacidades de chegar tão perto assim, mas vamos tentar aqui, ó. Um com calma. Nem que a gente fique 46 minutos nesse review. Porque o cara lá dá pra ver, né? Cara, tá muito bem esculpido esse rosto. Que legal, velho. Assim, esse rosto com expressão extrema, dessa forma, tem os prós e os contras, né? Os prós, como eu disse, é legal pra fazer pose de ação. Vai ficar muito show. Agora, se você quiser deixar ele em pose soldadinho, fica esquisito, né? Porque ele tá gritando, então não orna muito com pose soldadinho. Eu acho assim. Se você quer fazer uma figura com pose extrema, com head sculpt, com expressão extrema, você tem que mandar uma outra head sculpt com expressão relaxada. Tipo o Leonidas, da Hot Toys, sabe? Ele tem uma expressão exatamente assim, gritando, mas tem uma outra relaxada, pra você poder fazer a... né? Trocar. Agora, como só tem essa, fica complicado, né? Tira um pouco de ponto isso daí, porque você é obrigado a deixar ele dessa forma. Enfim, vamos lá, vamos analisar ele. O corpo dele é bem legal, é um muscular body. Muito bem feito. Tá? Pra galera que quer fazer um custom do Leonidas, tá quase pronto aqui, né? Só trocar a cabeça. Cara, o material tá muito bem feito. A qualidade, tudo de ótima qualidade aqui. Olha só, cara, o bracelete dele. Que bicho que é esse aqui? Alguém sabe? Cara, é medonho. Vou sonhar com esse negócio hoje, velho. Olha que capetão, parece um alien, velho. É um peixe. É um peixe com cara de capeta. Cara, que criatividade, velho. Aí tem uns cintos aqui, de... Isso aqui imita o couro, não é couro. Aí tem um cuecão de couro aqui, mano. Aí tem essa parte aqui, que é pra segurar a ba... Tudo isso aqui segura a bainha, na verdade, né? É uma proteção muito bem. Aqui a bainha dele, bem rústica, né? Bem da época mesmo, bem legal. Deixa eu ver se eu consigo aqui, se eu não vou destruir ele. É assim, ó. Isso, corta a fita. Aí. Desse jeito. He-Man, eu tenho a força. Foda. Certinho. A caneleira dele, ó. Presa por laços de... Essas tiras de... Seria um couro, na verdade, mas é. Que imitação, né? E a armadura dele de plástico também, igual escudo. Tá? O braço e a perna. E o pé dele, cara. Olha só que bem feito isso aqui, cara. Eu achei... É igual o outro guerreiro que eu fiz o review da Aceitois também. Não é um pé esculpido de plástico, com essa sandália épica aqui. Tem um pé aqui dentro. Isso aqui tudo é... São fios. Imitando couro, cara. Como se fosse uma sandália mesmo. Perfeita, cara. Ó. Tá vendo que eu tô mexendo? Se eu quiser tirar o pé dele de dentro, tira essa sandália dele. Sensacional o trabalho da Aceitois com esses detalhes, sabe? Eu gosto desses detalhes. Eles poderiam ter feito igual o Leonidas. A Hot Toys fez isso. A Hot Toys esculpiu o pé. Tudo de plástico e foda-se. Não sei, entendeu? Mas a... É... Talvez pela época que foi feito, né? Mas olha só como foi feito. Olha... Olha o trabalho, cara. Que legal. Eu gosto desse tipo. De detalhes, né? Olha a capa toda recortada, desgastada, suja, ralada, de terra, de batalha. Que legal, cara. Vamos colocar o capacete nele pra ver como fica. Vamos puxar dando os cabelos aí pra trás, assim. Ah, show, cara. Putz. Ah, velho. Essa Red Scoop de gritando combinou demais com esse tipo de guerreiro, de elmo. Caralho, velho. Que foda. Putz. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma pausa aqui pra tirar esses plásticos do corpo dele. E montar. Vou botar a arma na mão dele, escudo. E fazer uma pose aqui pra poder finalizar o vídeo, beleza? Acabei não mostrando a articulação dele. Ô, meu Deus do céu, hein? Vamos lá, então. Deixa eu tirar o capacete. Pra... Mostrar a articulação da cabeça. Articula legal. Os braços. Você pode subir assim. Legal. E, obviamente, você vai rotacionar, né? Os cotovelos não têm articulação dupla, né? São articulações de 90 graus. Então, ele para aqui. O pulso. Mexe meio... Tem o ponto certo pra você mexer aqui. Aqui, a cintura mexe bastante. Bastante mesmo. As pernas também, ó. Esticam bastante. O joelho dobra... O joelho tem articulação dupla, então ele dobra legal. Tá? E... Vamos ver o pé. O pé provavelmente mexe legal. Olha só, velho. Mexe pra todo lado. Legal. A articulação dele não é tão limitada quanto alguns que eu já fiz o review. Que tem o corpo muscular, mas... Ah, deixa eu ver aqui se ele tem articulação no ombro. Não, não tem. É, ele tem a limitação aqui. Você vai poder mexer pros lados, mas não mexe pra frente e pra trás. Assim, sabe? Ele não faz isso. Mas é a única limitação que eu vi. Agora sim, eu vou montar ele e já volto em um segundo pra vocês. Segura aí, rapaz. Voltando então, galera. Tá aqui o General Trassian montado. E aí, o que vocês acharam? Eu só não coloquei a espada, tá? Eu deixei as mãozinhas e a espada aqui. Mas eu coloquei o escudo, o elmo e a lança montada. Que ultrapassa o cenáriozinho que eu dei pra ele aqui. Pula, tá. Merda, velho. É enorme. Cara, é demais. Demais. É demais. Pra quem tem o Leonidas, deixar os dois juntos deve ficar muito foda no expositor, hein? Pena que eu não tenho mais. Mas olha só, cara. Essa head dele gritando aqui nesse elmo ficou show. E é o seguinte. Esse Trassian, ele, como eu disse, é da Seitois. E você, se você curte, eu recomendo essa figura pra quem curte figuras desse estilo. Guerreiros, gladiadores, figuras épicas, né? Porque se você não curte, fica difícil encaixar na coleção. Mas se você tem figuras desse estilo, ou pelo menos tem curiosidade e quer ter uma, vale a pena porque ele não é caro, tá? Saiu agora, saiu em janeiro. Então se você tá interessado, eu recomendo você falar com o Eduardo, da Toy Shop Brasil. Que eu tenho certeza que ele vai te atender muito bem. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado então do meu review. Do General Trassian da Seitois. Um monte de arma em Diecast. Fiquei impressionado com a qualidade do material, do corpo, da Head Sculpt. Principalmente da lança, cara. Nossa. Pontos negativos pra mim. A falta de outra Head Sculpt. Relaxada, né? Pra você poder fazer uma pose relaxada e não ser obrigada o tempo inteiro a deixar ela em pose gritando. A falta de base. Eu sempre reclamo disso. A Seitois começou a mandar base agora com o Aragorn e o Nazgul. Inclusive vou fazer o review do Aragorn agora esse mês. Mas essa figura não veio com base. Eu não gosto quando não vem com base. Então eu vou tirar ponto dessa falta de base. E também... Eu vou dar nove pra essa figura, tá? Eu não vou dar nem nove mil. Eu vou dar nove. Eu achei muito foda. Mas é a minha nota pra ele é nove. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado então do General Trassian. Se gostou dá um like aí no review. Pode comentar. Compartilha se tiver vontade. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui. Tchau.